Música 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 Esse aqui é 45 mil, esse aqui é 35 mil, esse aqui é 12 mil. O que é isso? O que é isso? O que é que é? É isso aí? É isso aí. É isso aí. É isso aí. 9 mil. Não, eu não vou mudar. É um paro cardíaco. É um paro cardíaco. Um paro cardíaco quando te diz que te define o trabalho. Ah, sim. Também. Igualmente, ele diz... Igualmente, ele diz... Não o compro. Aí está. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é? O que é? O que é? É isso aí. O que é, o que é? É isso aí porque eu gosto de comer ninguém, a gente. É, o que é? É um paro cardíaco. O que é que é? É um paro cardíaco. Tem que comer aqui uma pele. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso?